Bom, todo dinheiro de campanha que o Marcelo Freixo usa tem visibilidade. É fácil de você ver, inclusive, através de nossos sites, você pode acompanhar a prestação de conta toda semana. Para que continue assim, a gente precisa do seu apoio. Então, se você está vendo aí um site com um numerozinho de conta, apoie, porque uma campanha que não tem rabo preso vira um mandato assim também. Marcelo Freixo, 50123. 50123 é Freixo!